Pabllo Fernandes está aqui no estúdio, porque temos novidade envolvendo o tal do Tratkov, né, aquela, parece o nome russo, né, mas é uma plataforma do Ministério da Saúde que simplesmente, se você tem uma dor de cabeça, coloca lá que tá com dor de cabeça e que foi trabalhar um dia na semana, ele te receita o kit Covid, que não tem nenhuma comprovação científica de que funciona. E aí, Pabllo, quais são as novidades? Bom dia, bom dia, Sheila, bom dia, Ivan. Lembrando, Ivan, que mais cedo a gente fez a simulação de novo, a gente colocou todos os dados, isso por volta de 6 horas da manhã. Eu me passei por uma pessoa mais saudável possível no planeta, um jovem com altura, peso, tal, nenhuma comorbidade, que não saiu de casa praticamente, coloquei lá dor de cabeça e fadiga, sei lá, dor de cabeça e fadiga pode ser um dia pesado no trabalho, né, pode ser, enfim. E aí eles receitam lá, a plataforma foi lá e receitou todos os remédios aí do kit Covid, todos eles que não tem comprovação nenhuma. Bom, o Ministério da Saúde decidiu, então, retirar do ar o site que recomendava medicamentos sem eficácia comprovada no tratamento da Covid-19, isso aconteceu agora de manhã. O Tratcov, que deveria ser destinado apenas a médicos e profissionais da saúde, foi criado ali na visita do ministro Eduardo Pazuello a Manaus para auxiliar os médicos no tratamento da Covid-19 pelo Ministério da Saúde, mas vinha sendo acessado por qualquer pessoa que fizesse ali, colocasse os sintomas, descrevesse onde tinha ido nos últimos dias e tudo mais. E tinha ali, recebia uma lista de remédios, indicava, entre outros aí, cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina e azitromicina. A decisão de tirar o site do ar, segundo fontes ouvidas pela Bande News FM, se deu por segurança, uma vez que o código fonte desse site foi quebrado, esse código fonte que é usado na programação e pode ser alterado se ele for quebrado. Ontem, o Conselho Federal de Medicina, ele disse que vai analisar aí questões céticas, clínicas e jurídicas desse site, criado pelo Ministério da Saúde, que contraria, por sinal, o que foi dito no início da semana pelo ministro Eduardo Pazuello, de que não indicou ou autorizou que a pasta recomendasse remédios contra o coronavírus. A Bande News FM ouviu as principais entidades médicas brasileiras sobre esse protocolo, o kit Covid, como também vem sendo chamado, e todos que nós ouvimos disseram que esse protocolo usado pelo Ministério da Saúde e esses medicamentos indicados não tem base em qualquer estudo científico e, dependendo do caso, pode causar riscos aos pacientes. Bom, então, o que diz o Ministério da Saúde, o que dizem essas fontes é que a plataforma não foi tirada do ar por uma questão de segurança nossa, da população, por uma questão de saúde, por que eticamente é condenável, não, nada disso, por uma segurança do sistema, é isso? Não, o quebra do código fonte. Lembrando também que o Ministério da Saúde, ontem, Sheila, eles disseram que o Tratikov orienta opções terapêuticas disponíveis na literatura científica, porque eu questionei quais são essas opções terapêuticas e em quais estudos se baseiam, eles não me responderam e disseram que o médico tem total autonomia para decidir o que é o melhor tratamento por paciente. Também disseram que a plataforma estava em testes e que a versão... Então, por que que estava no ar, gente? É isso que eu me pergunto. Se estava em testes, por que que estava disponível para as pessoas utilizarem? E que era apenas um ambiente de simulação. Simula internamente, é brincadeira, viu? Bom, Pablo, obrigada pelas informações. E pelo menos isso, né? O site fora do ar, por enquanto, né? Por enquanto, o site, o Tratikov fora do ar. É isso. E é importante lembrar que além dessa lista completinha, com todos os medicamentos que são indicados ali, porque a ideia dessa plataforma é orientar médicos, né? Dar a orientação do que médicos devem fazer quando tem um paciente naquelas condições. Então, por isso, tem um questionário, você preenche, ele é relativamente simples. E aí, o resultado daquilo tem uma pontuação, um score, aparece-se a pontuação ao final, vem ali o diagnóstico de Covid e orientação. Tratamento precoce. Aliás, o ministro Eduardo Pazuello havia dito que nunca falou em tratamento precoce. Está ali, no site lançado semana passada pelo Ministério da Saúde. Tratamento precoce, na sequência, toda a recomendação da medicação a ser utilizada. Não só os nomes, mas toda a posologia, toda a indicação de quantos dias, quantos comprimidos, o intervalo entre um comprimido e outro. Mas é que essa pontuação, ela vai de 6, o mínimo, né? Até 60, mais de 60. Não, ela passa de... Passa de 90. Eu fiz uma simulação. É porque as simulações que a gente foram fazendo aqui, acho que o... Não, eu fiz uma simulação com praticamente quase todos os sintomas ou alguma coisa ali, mas passou de 90. É, então. Só que do 6 ao 90, a orientação é a mesma. Sim, independe do que você preencha. Quanto que foi gasto para fazer essa plataforma aí? Entendeu? Que é o meu dinheiro, o dinheiro do Pablo, o seu dinheiro que está ouvindo, para fazer essa plataforma. Para que precisa do questionário? Se a pessoa que está com tosse e fadiga, tem 21 anos de idade, está super bem de saúde, recebe o mesmo diagnóstico e a mesma orientação para um idoso que tem comorbidades e que apresenta muitos sintomas e que esteve em locais e em contato com pessoas que tiveram coronavírus, é a mesma, é a mesma orientação, é o mesmo remédio que eles mandam tomar. É impressionante, é impressionante. Bom, tiraram do ar, pelo menos, né? A retirada do ar.